Ai, Títio, mas eu já fiz um ano, eu já fiz dois anos, três anos, quanto tempo eu estarei falando inglês? Eu preciso saber dessa resposta porque eu não tenho mais tempo a perder. Eu já fiz essa conta na minha vida. Eu fiz cinco anos de inglês, esses cursos regulares, uma escola super famosa que existe até hoje, muito bem conceituada, mas depois desses cinco anos eu ainda não falava inglês e eu fazia essa conta, falava, poxa vida, se eu for tentar aprender inglês de novo, quanto tempo eu vou demorar para conseguir falar? Eu já fiz cinco. Gente, se eu fizer mais cinco e ainda não continuar falando inglês, dez anos da minha vida e aí essa conta não fechava para mim. Então essa conta eu acho que você já deve ter feito ou já deve ter se perguntado, Ai, Títio, mas eu já fiz um ano, eu já fiz dois anos, três anos, quanto tempo eu estarei falando inglês? Eu preciso saber dessa resposta porque eu não tenho mais tempo a perder. Mas o que é importante você começar a entender? Essa resposta, para eu te dar, ó, você vai falar inglês em... Depende de algumas coisas, de alguns fatores que eu preciso pontuar aqui com você. Não é apenas uma questão de tempo, porque se fosse... Nossa, cinco anos? Acho que é tempo suficiente, né, Títio, para conseguir falar inglês? Ah, não sei, depende. Para mim não foi. Tá vendo como não é só uma questão de tempo? Nossa, Títio, então vai precisar de quanto? Seis, sete, oito, nove, dez? Não, guys, não é em relação ao tempo, a gente não precisa desse tempo todo para ficar tentando aprender inglês, para achar que vai falar inglês. Ó, só para você começar entendendo, as pessoas que já aplicam as técnicas que vocês vão conhecer, técnicas e pilares. Olha, uma comentou o seguinte, com três meses que ela estava aplicando as técnicas que vocês vão aprender na semana do desafio, ela comentou o seguinte, Achava que ia demorar uns cinco anos, em média, para aprender inglês, como muitas pessoas que eu conheço, né? Aí ela colocou o seguinte, que com o método certo, é possível aprender desde o primeiro dia. Tá, olha o outro relato. Achava que levaria muito tempo para falar inglês, mas percebo que estava enganada. Olha essa questão do tempo. Eu fiz cinco anos e não falava inglês. O pessoal que já aplica as técnicas que vocês vão aprender, já percebeu que, opa, não é uma questão de muito tempo, não. Porque não é o tempo em si que vai garantir que você vai falar ou não. Olha o outro relato. Achava que iria levar anos para falar fluente. Hoje, em pouco tempo, já me surpreendo falando sem travar. Então, alguns fatores para a gente começar entendendo. Eu preciso da consistência, mas de técnica específica para poder falar inglês. Esses são fatores essenciais, importantes, para você começar entendendo. É uma questão de um ano? É uma questão de dois? É uma questão de dez? É uma questão de meses? Quanto tempo, teacher? Ó, eu tenho falado nesse aquecimento que aprender é totalmente diferente de falar. O que eu percebo? Você que está me acompanhando, você que se inscreveu para o desafio, você que está aqui comigo, normalmente você já passou por um processo de aprender inglês. Ou está passando por esse processo de aprender inglês. Que é diferente de falar. Por que é diferente, teacher? Porque normalmente você já sabe alguma coisa em relação ao vocabulário. Sabe aquela coisa assim que você vê alguma coisa escrita até traduz, né? Até entendo alguma coisa. Não, 100%, teacher. Mas eu até consigo entender. Se eu tiver que enviar um e-mail, mandar uma mensagem em inglês para alguém, eu até me viro. Pega ajuda de um tradutor, um bom dicionário, o negócio até acontece. Só que eu não consigo falar. Percebe que aprender uma coisa e falar é outra? Aprender é o que você já está fazendo. É o que você já fez. É o que você já tentou fazer. E até aprendeu. Não é que não aprendeu. Eu aprendi também. Nesses cinco anos que eu fiz, que eu comentei lá atrás. Se eu falar para você, eu não aprendi nada. É uma mentira. Lógico que eu aprendi bastante coisa. Foram cinco anos. Mas eu não falava. Vamos conversar aqui em inglês, Gê? De jeito nenhum. Eu até tentei fazer depois a aula de conversação. Não rolou. Fiquei muito frustrada porque não conseguia conversar coisas do dia a dia com uma pessoa em inglês. Então, aprender é diferente de falar. Por conta disso, ficar aprendendo inglês por anos, no meu caso, cinco anos, o seu, de repente, foi um, foi dois, foi... Nossa, Tietchan, foi mais de cinco. Tudo bem. A gente está no mesmo barco. Não fica preocupado com isso. Ficar aprendendo inglês por anos, não garante que você vai falar o idioma. Porque são coisas diferentes. Esse primeiro conceito você precisa entender. Eu já falei sobre ele aqui no aquecimento. pra você começar a conectar o que aconteceu com você até aqui, que não teve problema nenhum com você, que não é você que tem dificuldade. E toda aquela história que eu tenho falado muito nesse aquecimento. Então, ficar aprendendo por anos, não vai garantir que você vai falar o idioma. Tietchan, se eu ficar aprendendo por dois anos, pelo menos, acho que eu vou estar falando, né? Talvez sim, talvez não. Tietchan, se eu ficar aprendendo por um ano, eu vou estar falando? Pode ser que sim. Pode ser que não também. Tietchan, se eu ficar treinando muito assim por seis meses, eu vou estar falando inglês? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é uma questão dos anos, do tempo. É uma questão de consistência. A gente não viu aqui. Com técnica específica pra fala. See you guys. Bye bye. Thanks for coming. E aí Obrigado.